Olá, bem-vindo, bem-vindo ao programa Claramente de hoje, no qual estudaremos sobre distorções de pensamentos. Eu queria começar com dois textos maravilhosos, um diz assim, nós não pensamos um nobre pensamento que não venha dele, de Deus. Devido a nossa contaminação espiritual, qualquer pensamento bom que tenhamos, se ele é realmente bom, vem de Deus. Portanto, seja humilde, não se exalte, também não se rebaixe, não se deprecie. Agora veja esse outro texto da Bíblia, escrito pelo apóstolo Paulo na sua carta aos filipenses, e diz assim, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, tudo começa no coração. O Senhor Jesus afirmou o seguinte, porque do coração, disse ele, procedem os maus pensamentos, as mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Isso está em Mateus 15, verso 19. Para a Bíblia, em textos como esse, a palavra coração significa a parte mais profunda da mente humana, onde nós psiquiatras, os psicólogos, os cirurgiões, qualquer terapeuta holístico, guru, não temos acesso. Parece que coração, no sentido de mente, tem que ver com as superestruturas do córtex pré-frontal e frontal do cérebro humano, responsáveis pelas chamadas funções executivas do cérebro. Funções que envolvem pensar, raciocinar, decidir, escolher, a resolução de problemas e outras funções. O funcionamento da mente humana envolve os pensamentos, os sentimentos e as atitudes. Então, você pensa, sente e age. Não agir é também uma atitude, é uma escolha, é uma decisão. Bons ou maus pensamentos geram bons ou maus atos. Você pode não ser capaz de evitar que um mau pensamento venha à sua consciência. Ele vem por causa da contaminação espiritual e por causa de conflitos emocionais. Mas você pode decidir o que fará com o pensamento ruim, desagradável que surgiu em sua consciência. Você pode nutri-lo ou expulsá-lo da mente. Você tem a escolha. Tentativas de impedir a maldade na vida humana, quando ela já chegou ao nível das atitudes, são infrutíferas. O único caminho eficaz para prevenir maus atos ou maus comportamentos na humanidade tem que ver com a transformação dos pensamentos que envolve a mudança do coração, que é a fonte dos pensamentos. Aqueles que querem desfrutar a paz devem primeiro pensar pensamentos de paz. Um repórter um dia entrevistou um milionário traficante de drogas e ele perguntou o que a droga havia dado para esse traficante e ele respondeu dizendo, ah, me deu carros, barcos, helicópteros, mansões e tanta coisa. Mas quando o repórter perguntou sobre o que a droga não havia dado a ele, o traficante parou uns segundos, abaixou a cabeça e disse assim, a droga não me deu a paz. A paz é uma pessoa, Jesus Cristo, e é também um fenômeno em nós. Do ponto de vista psicológico, a paz é o produto de pensar, do pensar correto e da ação correta. Mas como ter pensamentos corretos, saudáveis, funcionais, que produzem bons frutos para a vida pessoal, familiar e para a sociedade? Bom, cultivando pensamentos ruins, pensamentos maus, o fim é a destruição tanto da paz interior quanto das boas relações com as pessoas. A partir de um mau pensamento surgem furtos, corrupção, maldade, desavença, desunião, crimes. Por isso, a solução para a corrupção e violência na sociedade, que chegou em níveis insuportáveis, não é mais presídios, mais polícia nas ruas, mais escolas de recuperação de menores infratores, ou novo partido político, ou novos políticos, mais festas para o povo, mais futebol, mais carnaval, mais estádios, mais hospitais. A solução passa obrigatoriamente pela educação quanto a desenvolver pensamentos saudáveis, honestos, bons, não egoístas, de não competição, não de exaltação própria, mas de humildade, pensamentos verdadeiros, misericordiosos. Porque as atitudes sempre começam no conteúdo e na qualidade do que pensamos. Como vencer pensamentos desfuncionais que brotam de nosso interior contaminado geneticamente desde o nosso nascimento? O medicamento resolve? Não. Medicamentos não mudam a forma de pensar, mas só mudam temporariamente a forma de sentir. Uma psicoterapia resolve? Sim e não. Uma psicoterapia, que é um tratamento de sofrimentos psicológicos baseado em conversa com um profissional treinado para isto, a psicoterapia pode ajudar o indivíduo, por exemplo, a verificar que ele tem pensamentos distorcidos, para que ele possa decidir corrigi-los, evitá-los e substituí-los por pensamentos saudáveis. O que é um pensamento distorcido que pode ser resolvido com psicoterapia? Psicoterapia é uma das formas de psicoeducação ou educação emocional. E pensamento distorcido é, por exemplo, você, vamos supor, você tem uma amiga e sempre conversa com ela ao telefone. Todo dia você dá uma ligadinha para ela. Um dia você telefona para o celular dela e ela não atende. Aí na sua mente, naquela hora, surge o pensamento, hum, ela viu meu número no celular dela e não quis atender. Será que ela está aborrecida comigo? No dia seguinte, ao falar com ela, você pergunta, o que houve, né, por você não ter atendido a minha ligação? E a amiga pergunta assim, bom, que horas que você me ligou? Ela diz qual foi a hora e então a amiga fala assim, ah, querida, naquela hora eu fui no mercado e esqueci o celular em casa. Então, o pensamento que vem na cabeça dessa moça, ela está aborrecida comigo porque não atendeu o telefone, foi uma distorção de pensamento que pode gerar dor emocional desnecessária e que não será corrigido por medicação. Corrigir esses pensamentos distorcidos é algo que a psicoterapia ajuda a fazer. ou você, sendo honesto consigo mesmo e pedindo luz a Deus, vai percebendo a presença dessas distorções cognitivas e vai lutando para mudar. Mas a psicoterapia é impotente quanto às maldades que brotam do coração do mais íntimo de nosso ser. É desta maldade que Cristo falou no Evangelho de Mateus capítulo 15 e a solução para ela tem que ver com o que ele disse sobre o novo nascimento, que é um despertar espiritual, uma nova vida que procede de cima e que realmente muda a pessoa de maneira sobrenatural, muda sua forma de pensar, seus sentimentos e suas atitudes, progressivamente essa mudança. Sem isso, não há saída para os problemas pessoais, familiares e da sociedade como um todo. Eu não estou falando de religião, mas de espiritualidade. Tem muita religião na sociedade e mesmo assim o mundo está dominado pela maldade porque falta a genuína espiritualidade. Onde está a espiritualidade? Onde você a consegue? Ela está disponível o tempo todo e é grátis. Não precisa dar dízimo ou bens materiais para a igreja para você consegui-la. A principal fonte da espiritualidade está nas Escrituras Sagradas, na Bíblia. Mas vamos dar uma olhada mais de perto sobre o que significam as distorções de pensamentos sob o ponto de vista psicológico e como corrigir isso, já que em alguns transtornos mentais, como na depressão, elas são frequentes. Nossos pensamentos possuem três características, a forma, o conteúdo e o ritmo. Uma pessoa pode ter uma alteração da forma do pensamento, que é quando ela terá pensamentos desestruturados. Também o indivíduo pode ter alteração do ritmo do pensamento, podendo estar lento ou acelerado. A distorção de pensamento é uma alteração do conteúdo do pensamento. Isto significa que uma pessoa interpreta de maneira errada a realidade. Existem, na verdade, diferentes tipos de distorções de pensamentos. Uma grande maioria das pessoas normais, eu estou dizendo normais, tem distorções de pensamentos. Mas é importante que você possa detectar isso para que não se melindre diante de situações, criando uma barreira ou tensão entre você e a pessoa envolvida e dentro de você mesmo. A distorção de pensamento ou distorção cognitiva é um jeito de nossa mente lidar com uma situação geralmente conflituosa, produzindo uma forma de pensar que não tem base na realidade, na verdade. Quando você insiste em manter o pensamento distorcido, dizendo em seu diálogo interno a inverdade cognitiva que surgiu aí na sua mente, isso faz sentir mal, porque produz emoções dolorosas. Isto ocorre porque os pensamentos produzem os sentimentos. Os sentimentos levam às atitudes e a repetição das atitudes formam os hábitos que estruturam o caráter e formam o destino. Por exemplo, uma pessoa pode pensar consigo mesma da seguinte maneira, aquele rapaz me deixou por outra garota, assim todos irão me abandonar. Não adianta namorar mais. Este é um exemplo do pensamento tipo preto ou branco, tudo ou nada. Quem segue pensando assim está fortalecendo uma crença psicológica de que se houver um rompimento do namoro, isso significa que todos os outros serão interrompidos. A crença na mente dessa pessoa será, ninguém vai me querer, todos irão me abandonar. Imagina o que pode acontecer na vida dessa pessoa se ela mantiver esse tipo de cognição, de pensamento. Ela poderá ficar sozinha sempre, poderá se isolar e se deprimir. A verdade não é que todos irão rejeitá-la. Ela terá que confrontar esse pensamento distorcido com a realidade e a verdade para não se afundar, não se abandonar no desespero, não afundar num sofrimento emocional importante. Quando a pessoa aprende a identificar corretamente pensamentos desfuncionais, que são os que funcionam mal, ela pode começar a agir de forma construtiva, resistir ao pensamento distorcido e melhorar seu estado emocional. Ao resistir a este pensar negativo e pessimista, pouco a pouco, este pensamento se tornará menos perturbador e poderá ser substituído por um pensamento mais racional e equilibrado. Veja no gráfico o que faz o nosso humor alegre, triste ou zangado. Veja que depende de um evento ativador. No caso que citei, foi o fato do rapaz ter terminado o namoro com uma garota. Este evento ativador gera uma crença psicológica. A crença que a garota começou a construir na mente dela foi, ninguém vai me querer, todos irão me abandonar. E por causa dessa forma distorcida de pensar, a consequência emocional na vida da pessoa pode ser tristeza, irritação, depressão, ansiedade excessiva e ela pode começar a abusar do álcool ou entrar no mundo das drogas ilícitas, etc. Nós vamos agora a um rápido intervalo e já voltamos com esse tema. É importante você entender como a distorção de pensamento pode perturbar a sua vida e como que é possível mudar isso. Aguarde e já voltamos. Estamos de volta com o programa Claramente e hoje estou falando sobre distorções de pensamentos. Quero lembrar você que você pode assistir os programas anteriores através do nosso canal no YouTube. O endereço é esse que aparece aí na sua tela. Antes de continuar, eu queria lembrar você dessa revista, Fique Leve, que você pode receber como presente da Novo Tempo, bastando enviar seu pedido para esse endereço que aparece aí na tela. Uma psiquiatra que foi professora da Universidade de Harvard, ela explica dizendo o seguinte, as cognições, que são os pensamentos, são como o motorista que guia a máquina e os afetos são como o motor que movimenta o carro. Afeto e cognição, ou seja, emoção e pensamento, são componentes essenciais do funcionamento e ambos podem funcionar mal e necessitarem de reparo. Então é interessante pensar nisso, é possível que você possa precisar de um reparo na forma de pensar e na forma de sentir. Existem tipos variados de distorção de pensamento, tais como pensamento de polarização, catastrofização, generalização, negação, conclusões precipitadas, filtragem e tantos outros. Vejamos como funciona alguma dessas distorções cognitivas. Por exemplo, pensamento polarizado. É o exemplo da garota para quem é tudo ou nada, preto ou branco. Ou ela é amada como quer ou ninguém irá amá-la. Se um rapaz termina um namoro com ela, todos terminarão. Ou ela é ótima ou não vale nada. Você percebe o exagero desta forma de pensar polarizado? Outro tipo de distorção de pensamento é catastrofização, que tem que viver com catástrofe, com tragédia. A pessoa que cultiva esse tipo de pensamento, ela vive esperando que alguma catástrofe aconteça, independentemente se ela está perdendo a razão. Ela vive pensando, e se aquilo acontecer? E se eu perder o horário? E se o avião cair? E se o motorista do ônibus cochilar? E se isso? E se aquilo? Nesse tipo de distorção de pensamento, a pessoa também pode exagerar algo e pensar em tragédia. Por exemplo, ela percebe o coração dela batendo um pouco mais acelerado e começa a pensar que pode ter um ataque do coração. Enquanto não tem nada de grave no coração dela, mas ela cultiva esse pensamento. Outro tipo de distorção de pensamento chama-se filtragem. Nesse tipo, a pessoa focaliza nos detalhes negativos, aumenta esses detalhes negativos enquanto filtra todos os aspectos positivos de uma situação. Por exemplo, um dia eu atendi uma pessoa que se queixava do seu nariz, achando horrível. Sofria muito com isso e deixava de lado as características bonitas do resto do seu corpo e da sua pessoa. E o nariz dele não era nada excepcional. Aquele rapaz fazia uma distorção em seu pensamento por aumentar negativamente a avaliação da estética do seu nariz. Outro tipo de distorção de pensamento a gente chama de generalização. É uma distorção cognitiva na qual a pessoa faz uma conclusão geral baseada num único evento ou fato. Se alguma coisa ruim acontece uma vez, ela espera que aconteça mais vezes. Uma pessoa reprovada na prova do DETRAN e ela acha que nunca irá passar para conseguir sua habilitação para dirigir. Se ela foi reprovada apenas uma vez, mas seu pensamento começa a dizer que nunca vai conseguir passar. Outro tipo de distorção chama-se de conclusões precipitadas. Nesse caso, a pessoa imagina e julga saber o que os outros estão sentindo e por que agem de determinada forma e quais são as razões que dão apoio a isso que ela pensa, sem checar a verdade. Vou dar um exemplo. Você chega num ambiente que tem várias pessoas, olha no rosto de uma dessas pessoas e naquela hora que você olhou, ela não sorriu. Daí surge o pensamento na sua cabeça dizendo assim, ah, não foi com a minha cara. Mas um monte de coisas podem ter passado pela mente daquela pessoa quando você olhou e ela pode não ter pensado nada ruim quanto a você. Outro tipo de distorção de pensamento é a falácia do controle interno, que nos faz assumir a responsabilidade do mal-estar ou da felicidade de todos ao nosso redor. Por exemplo, é uma mulher que diz assim, ah, meu marido bebe demais é porque eu não sou boa esposa. Isso não é uma verdade, é uma distorção de pensamento. A verdade é que ele bebe demais porque não tem autocontrole e talvez tenha uma doença chamada alcoolismo. Como mudar as distorções cognitivas? As distorções cognitivas têm uma maneira muito sutil e própria de interferir com as nossas vidas. Esse tipo de pensamento inadequado e ruim pode ser mudado e em grande parte eliminado, mas é preciso esforço e muita prática todos os dias. Se você quer parar com esses tipos de pensamentos irracionais e desfuncionais, veja alguns exercícios que podem praticar. Você pode praticar. Então, primeiro identificar as distorções cognitivas. Crie uma lista dos seus pensamentos incômodos, examine-os mais tarde à luz da lista dos tipos de distorções cognitivas que eu apresentei. Um exame das suas distorções cognitivas irá permitir você ver as suas distorções mais utilizadas. Outra coisa é sobre pensar em tons de cinza e cor. Deixe de pensar sobre o seu problema ou situação difícil de forma polarizada, preto ou branco, tudo ou nada. Ou seja, avalie as coisas numa escala de zero até cem. Então, quando o alvo que você teve não foi plenamente alcançado, pense e avalie a experiência como sucesso parcial, ao invés de tudo errado ou tudo insucesso. Também é importante pedir feedback. Procure saber a opinião dos outros sobre se os seus pensamentos e atitudes são realistas. Se acredita que a sua ansiedade sobre um acontecimento é injustificada, então verifique com alguns amigos ou parentes de confiança se esse sentimento é justificável e como que eles lidariam com ele. Pergunte a um parente ou amigo, tipo assim, o que você faria no meu lugar? E escute o que ela vai dizer. Também, se você define a si mesmo como inferior ou um perdedor ou bobo ou anormal, pense mais profundamente no significado dessas palavras, porque você pode usá-las contra si meio que automaticamente sem prestar atenção no significado real delas. Ou seja, o seu pensamento pode dizer que você é, por exemplo, inferior e isto lhe fazer mal, enquanto que o seu lado saudável não o protege contra estar pensando de maneira depreciadora. Saúde mental tem muito que ver com corrigirmos nossas distorções de pensamento. Veja essa explicação. Nossos pensamentos devem ser estritamente guardados. O mau pensamento deixa uma impressão má no espírito, ou seja, na mente. Isso está num livro bastante interessante que você pode ver a referência na tela. Nesse texto acima, você veja aqui como é importante evitar que o mau pensamento ou um pensamento desfuncional permaneça na mente. Ele pode vir sem que queiramos, mas no primeiro momento em que ele aparecer, podemos dizer para nós mesmos, eu decido não pensar nisso. Eu já entendi que se eu continuo pensando nisso, eu fico mais perturbado. Ao fazer isso, significa que o lado saudável da sua mente consegue verificar o que há de defeito no seu pensar, já que você perceberá o pensamento desagradável que vem na sua mente. Então é este lado saudável que tem que ser usado por você mesmo para controlar o lado doentio que produz pensamentos desagradáveis. Não precisa ficar lamentando pelo fato de ter pensamentos ruins, nem se atacando ou se depreciando por causa disso. Tente aceitar que esse pensamento está aí por alguma razão, com alguma finalidade, devido à defesa de alguma dor emocional, ou por causa de um mau hábito, ou uma falta de autocontrole, ou um circuito neuroquímico defeituoso, uma guerra espiritual, ou uma dessas coisas, uma mistura delas. Aceitar não significa que você irá se acomodar ou concordar com o sofrimento. Significa ver que nesse momento de sua vida, esse tipo de pensar é uma realidade em sua mente e que assim, que for possível, você poderá deixar mudar e deixar de existir esse pensamento. Isso ocorrerá logo que você conseguir administrá-lo com seu esforço e empenho e com a ajuda de Deus, em oração pedindo ajuda a ele. Uma ajuda profissional temporária pode também ser necessária em alguns casos. Após decidir com o lado saudável da sua mente, não continuar pensando nesse tipo de pensamento desagradável, você pode repetir para si passagens bíblicas, pode cultivar pensamentos positivos, de esperança, você pode tentar lembrar de momentos do passado em que o que era ruim também passou e assim com o tempo e seu esforço e com a ajuda da força do Deus criador do universo, independentemente da sua religião, será possível vencer esses pensamentos ruins, desfuncionais. Se você desenvolver o hábito da oração e meditação em textos inspiradores, especialmente da Bíblia, a sua mente será fortalecida no dia a dia. Nós temos liberdade de escolher no que ficar pensando, por mais obsessivo que seja o pensamento perturbador. Isso só não é possível se você tiver perdido completamente a capacidade de raciocinar. A autora citada diz assim, está dentro das possibilidades de qualquer pessoa escolher os tópicos que ocuparão os pensamentos e moldarão o caráter. Não é natural ter pensamentos corretos, elevados, amadurecidos. Nós temos que lutar por eles. A luta a ser travada não é, ah, por que ainda tenho esses pensamentos ruins? Por que não estou bem e sem eles? Mas a luta, o pensamento melhor é, eu vou, não vou seguir pensando assim dessa maneira ruim agora. Eu não quero mais analisar por que eu penso e me sinto assim que já pensei demais nisso. Daí, escolha e treine pensar em coisas positivas reais, em que você é uma pessoa amada por alguns indivíduos, pensar nas coisas boas que você já tem, uma família, uma moradia, um alimento, um trabalho e etc. Tente orar usando suas próprias palavras e crendo que Deus lhe escuta, pedindo vitória sobre esses pensamentos. E tenha paciência, é possível melhorar sim, talvez não tão rápido como gostaríamos. Também é importante tirar o foco de si mesmo, não concentrar em si. Veja essa outra ideia que diz assim, devemos disciplinar a mente a pensar numa linha sadia e não lhe permitir que demorem em coisas más. Interessante esse pensamento, né? Então veja o que a autora diz, não demore em coisas más. Isso significa que não é possível, a princípio é verdade, não ter o pensamento distorcido vindo à mente. Ele pode vir, queiramos ou não, mas o passo seguinte é não demorar nele, não se concentrar nele, não ficar nutrindo esse pensamento desagradável. Nós vamos ficar por aqui e esperamos você no próximo programa com a ampliação das ideias sobre distorção de pensamento. Até lá! Tchau!